Olá pessoal, você e nós aqui, tudo bem com vocês? Não sei se você chegou a conferir um dos nossos vídeos anteriores onde colocamos o nosso top 5 países que gostaríamos de morar Para quem não sabe, nós estamos a pensar em sair daqui da Dinamarca por vários tipos de questões, está tudo explicado no vídeo não no vídeo anterior, mas na saga anterior Está por aqui, nos cards Está por aqui, né? E nós escolhemos 5 países cada um onde nós gostaríamos de morar a seguir E agora estamos a dar continuidade a isso e nós já escolhemos, chegamos a um consenso no nosso top 2 Exato, e nos próximos vídeos vocês vão acompanhar a gente fazendo um planejamento desses top 2 que é o que normalmente a gente faz quando a gente vai mudar de país mas a gente nunca compartilha esse processo, mas é a primeira vez que a gente vai compartilhar Mas antes de mais, o que é que é um planejamento? Para vocês terem uma ideia, antes de mudarmos de país há que sempre ter muito cuidado, independentemente de que país seja ou seja, nós temos de avaliar os custos temos de avaliar todas as despesas, a qualidade de vida, a segurança a possibilidade de conseguir casa há muita coisa a ter em consideração o processo da mudança então vocês vão acompanhar esse processo todo aqui e este é o primeiro vídeo desta saga Exato, então a gente vai falar para fazer com vocês mesmo como a gente faz, como a gente sempre fez fora das câmeras então sentar, criar uma planilha, colocar os possíveis custos colocar os prós, os contras de cada um dos nossos dois países que estão escolhidos para a gente ter uma possibilidade de morar lá mas você vai saber quais são os países daqui a pouco porque primeiro a gente tem que estar por aí na Sofia hoje é dia da Sofia, hoje é dia da Sofia mas antes a Sofia está pôde não, mas antes disso, tu já deste like já subscreveu este canal já subscreveu este nosso Tik Tok nós fazemos lancinhas acompanhem-nos nas nossas redes sociais todas nós temos muito conteúdo toda a semana não é só no Youtube, ou seja aqui é uma das partes onde nós estamos presentes mas estamos presentes em muitos mais lugares temos o podcast, só na quarta-feira às 7 da manhã do horário do Brasil 11 da manhã do horário de Portugal sai um podcast novo no Spotify e Apple Podcast temos post novos em arroba lariogo no Instagram todos os dias nos nossos Instagrams pessoais temos conteúdo novo também sempre e temos ainda por cima agora o nosso Tik Tok arroba lariogo e temos a nossa lista de e-mail temos relatórios financeiros inclusive sai desse domingo no site tem muita coisa, gente tem o site lariogo mas o mais importante é que a Sofia hoje precisa tomar banho isso é muito importante então vamos lá porque eu sei que vocês querem saber quais são os dois países onde nós vamos morar possivelmente e vamos compartilhar por isso não está no final do vídeo não passa porque não está no final do vídeo vai ser divertido esse vídeo confia nós então estamos aqui na casa do banho não foi uma grande mudança foi simplesmente da sala para a casa do banho mas gente o primeiro passo de dar banho na Sofia é convencê-la que tem de tomar banho ela meio que não gosta de tomar banho não mas ela ela não gosta de tomar banho então nós temos de aliciar a tomar banho e eu tenho a técnica perfeita para quem não sabe isto é o biscoito favorito da Sofia podem ver então nós temos de aliciar um pouquinho vem filha vem filha vem filha e ela tem de vir vem 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 estás na banheira ok primeiro passo concluído primeiro passo concluído agora eu acho que ela percebeu que tem de tomar banho e está com um pouco de medo ela percebeu não é filha filha a gente se ama vocês conhecem esse filme trilhadora? tchuc tchuc gente gente eu estou um pouquinho de pose vamos lá o meu pai e a minha mãe eles me desceram pose gente tá na hora do banho tá eu agora vou baixar agora ela vai fazer oh ela já está a fugir filha você confia na sua mãe? mãe você confia na sua mãe? não não confia ela está cheia de medo então vamos filha vem vem meu amor vem vai se confiar em mim ela não vai vem não 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 quero já comecei me molhando ai meu deus me machuquei tá e agora time lapse patiu olha eu gente próximo passo pegar a toalha da Sofia e enxugar ela meu deus mamãe não só parece um rato não parece um ratinho olha como esse é o ratinho da minha mamãe chelosa a minha chelosa ai que coisa linda deixa eu cheirar não parece que foi a doceia do lixo ainda ela parece um cachorro molhado não parece um cão de rua? Parece que é só um molhado ela. Mas agora, o papai vai secar ela. Tá, agora é minha vez, por isso agora o resultado vocês vão ver quando a série estiver pronta, ok? Eu não me importo tanto com banho, mas o secador. O secador eu não gosto. Não quero falar com as pessoas do vlog, graças a ele eu tive que tomar banho. Se não fosse esse vlog, minha esposa me deixaria um ponto por mais dois meses. Enquanto o pai da Sofia dá banho nela, dá banho não, seca ela, eu queria recomendar pra vocês o livro que eu tô lendo. Esse barulho de secador ali atrás deles dois, tá gente? Eu sei que eu falo todo vídeo do meu Kindle, mas ele é muito demais, muito demais. Ó, eu tô lendo o livro que é O Presidente Harry Stone, da Cleo Luz. Gente, é muito bom. Pelo que eu entendi é uma trilogia, mas sério, é muito bom. Pra quem gosta de romance, esse é assim, o melhor livro ever. Eu tava muito nos últimos anos lendo muita, muita, muita autoajuda. E eu acho que isso me fez perder um pouquinho o gosto pela leitura. Porque embora autoajuda seja legal e eu sou fã de um milhão de livros de autoajuda, tem momentos que eu quero ler e eu não quero aprender nada. Eu quero simplesmente relaxar. Igual quando tu vai ver um filme, tu não vai ver um filme pra aprender uma coisa. Entre ver um documentário que te ensina algo em um filme comédia romântica e clichê. Muita gente, como eu, prefere ver um filme comédia romântica e clichê. E eu acho que tem momento pra tudo, sabe? Tem um momento que eu quero ler um autoajuda, que eu quero aprender sobre alguma coisa e me aprofundar. E tem outros momentos que eu simplesmente quero relaxar e me entregar uma leitura leve. E eu acho que foi isso que eu comecei a fazer desde que eu ganhei esse Kindle. Porque, não sei, tá sendo muito gostoso. E esse livro, pra quem gostou de 50 tons de cinza, 50 Shades of Grey, pra quem gostou, com certeza vai amar esse livro. Eu já tô no segundo livro. Só que quando tu compra no Kindle, vem o 1 e o 2 juntos. E é uma das coisas que eu tô amando de ter o Kindle. É porque tu consegue baixar o Kindle Unlimited. Tu também consegue baixar se tu tiver tablet e celular, também dá. Mas aqui eu tô adorando, por causa que o Kindle Unlimited tu paga tipo 20 reais ao mês. E tu tem acesso a mais de um milhão de livros, revistas e coisas ilimitado, pra ler o quanto quiser. O que é bem top. Então é isso que eu tô fazendo. E se quiser comprar um Kindle, gente, compra no meu link de afiliado, que ajuda eu e o Hugo a construir a nossa carreira digital até 2022. Então eu deixo o link de afiliado aqui embaixo. Não fica mais caro, mas ajuda a gente. Porque a gente é afiliado da Amazon. Então tudo que a gente recomenda, a gente sempre recomenda pra comprar pela Amazon. Embora o Kindle que eu saiba só dá mesmo pra comprar pela Amazon. Esse livro, eu já terminei o primeiro e tô no segundo. E assim, é leve, é gostoso, é bom de ler, sabe? E ao mesmo tempo tem ação, tem tipo, tem um drama que acontece na história que é muito bom. Eu ganhei isso na quarta, hoje é segunda. Eu comecei lendo um que eu não gostei muito, aí eu parei na metade. Aí depois eu fui ler esse, terminei e já tô na metade do segundo desse. É viciante, viciante, sério. Sabe aquele coisa que tu perde tempo, sabe? Não sei, eu perco as horas quando eu tô lendo ele. Me atrapalha um pouco. Gente, eu me cortei lavando louça hoje. Cortei meu dedo, mas tudo bem. Ela acabou o banho agora, gente. Cadê a princesa, menina Sofia? Que veio de leto pro biscoito. Tchau, filha. Gente, chega a levar uma queda. Como foi o banho? Horriba. Como foi? Horriba. É, tá limpa. Você fez a mão. Tá limpa. Ela se portou bem? Portou sempre a fugir, né? Oh, meu Deus. Tá feliz, filha, com seu biscoito. Qual o tão esperado país que nós vamos morar a seguir? Antes disso, acho que a gente devia, resumidamente, explicar o motivo da nossa tão sonhada mudança, né? Mas eu acho que, acima de tudo, o tempo que a gente tá passando aqui na Dinamarca tá sendo, tipo, essencial pro nosso crescimento, o nosso desenvolvimento como casal, o nosso desenvolvimento como profissionais. O nosso desenvolvimento do projeto, acho que é a parte mais importante deste tudo, acho que eu não me arrependo de ter vindo para a Dinamarca 0%, porque... Foi das melhores coisas. É, aprendemos muito aqui, acho que foi a melhor universidade pela qual eu já passei, os melhores ensinamentos pelos quais eu já passei. Em termos de qualidade de vida, eles realmente têm uma qualidade de vida muito boa, mas é para realmente quem vive 100% a cultura dinamarquês, ou seja, quem trabalha aqui, quem faz a sua vida aqui, não é para nós. E foi isso também que nos impediu um bocadinho de viver mais durante estes 9 meses. Mas também foi bom isso, ainda bem que isso aconteceu, porque se nós vivêssemos como vivemos os últimos 2 anos da nossa vida, nós não íamos conseguir meter nenhum projeto no ar. Exato. Não íamos ter tempo, não íamos ter coordenação, nem uma mentalidade focada para isso. Então, o que eu considero que a Dinamarca foi e ainda continua a ser, porque nós ainda temos muita coisa para fazer aqui antes de sair, é o momento de nós assentarmos, prepararmos tudo, pegarmos os ingredientes todos e meter tudo na panela. E depois, quando sairmos daqui vai ser a altura de... Que a pipoca vai começar a explodir na panela. É, basicamente, ninguém falou de pipoca, não é? Mas... Nada a ver com pipoca. Eu estava a pensar numa sopa, mas nada a ver com pipoca. É que eu gosto de pipoca. Tipo, só para verem, tipo, eu vou falar de ingredientes, eu vou pensar tipo, um tomate, uma sopa, tem que fazer uma sopa, uma sopa que seria o nosso projeto de pipoca. Pipoca é bom. Pipoca com pizza. Nossa, tem mini pizza que eu comprei. Resumindo e concluindo, quando nós sairmos daqui, o nosso conteúdo vai mudar porque nós aqui não estamos focados em produzir conteúdo, mas sim em criar novas maneiras de criar conteúdo. Claro que a gente continuou produzindo conteúdo, mas eu acho que até vocês conseguiram notar que é um pouco diferente os vlogs aqui do que os vlogs quando a gente estava em outros lugares. Porque aqui, querendo ou não, claro, óbvio, a gente está em quarentena agora, não estou comparando com agora, estou comparando com antes disso tudo começar. Sim. É um local onde a gente está mais introspectivo. É. Nós, mesmo antes da quarentena, nós já estávamos em modo quarentena, porque nós não saíamos muito, porque o nosso trabalho era criar a partir de casa. Ou seja, nós não podíamos sair para fazer vlogs, então ficávamos em casa e em casa nós pensávamos em novas maneiras de aumentar o nosso projeto. Então, foi fantástico estar aqui, mas chegou a altura de mudar. Eu acho que tudo... Ou está a chegar a altura de mudar. Exato. E eu acho que, assim, as coisas têm... tudo acontece por um motivo, como a gente sempre fala, e vir para Dinamarca não foi diferente. Eu não consigo imaginar um melhor cenário para a nossa vida do que o que a gente conseguiu viver ao longo de um ano que vamos passar por aqui. Realmente, os ensinamentos que a gente está tendo nesse país, realmente a oportunidade que a gente está tendo de ficarmos mais quietos, de ficarmos mais só nós dois, construindo a base do nosso relacionamento, construindo a base da nossa carreira, aqui juntos, focados nisso, está sendo simplesmente essencial para a gente. E talvez, estando em outro local, a gente não teria conseguido focar tanto do quanto a gente conseguiu focar na Dinamarca. Então, eu sou muito grata por tudo que a gente está vivendo aqui e não vamos embora agora, né? A gente ainda tem summer school em agosto. E ainda temos projetos para pôr no ar, às vezes. Então, projetos para pôr no ar que queremos pôr no ar aqui, porque a gente sabe que aqui a gente foca. Então, ainda temos muito pela frente. Mas, naturalmente, uma mudança de um país exige planejamento de antecedência. Embora a gente sempre gostou de só dizer para todo mundo o que ia acontecer quando já estivesse tudo pronto, né? A gente consegue entender que a nossa profissão hoje em dia exige que a gente tenha, sempre que tiver a oportunidade de compartilhar em tempo real com vocês, fazer tal. Porque assim vocês conseguem ver como é realmente um processo de uma pessoa mudando de país. Bem, tudo tem um começo, meio e fim. Então, a gente está chegando no nosso fim nessa página para iniciar uma nova página. Mas qual é a nossa nova página? Acho que muitos de vocês sabem que nós tínhamos alguns países em mente. Tínhamos Canadá, tínhamos Indonésia, tínhamos Portugal, tínhamos Brasil, tínhamos Austrália, tínhamos bastantes lugares. Mas, nós tivemos a pensar então quais é que seriam aqueles lugares que na nossa nova fase de vida faziam mais sentido. Então, gente, depois de nós criarmos o nosso site, depois de nós criarmos o nosso podcast, depois de nós criarmos... Começámos a compartilhar relator financeiro. É, o TikTok, temos muita coisa no ar já e ainda vamos ter agora cursos também, queremos mandar cursos. Já estamos preparando. É, já estamos preparando e vai ser criado aqui. Já que estamos a criar tanta coisa que querendo ou não é para o nosso público, que é um público português, ou seja, Brasil, Portugal, Nada faz mais sentido na nossa próxima fase de vida do que estar mais perto de vocês e estar mais perto do nosso público, dos nossos seguidores. Porque nós estamos a criar uma coisa para vocês, não faz sentido voltarmos para outro país que seja outra língua diferente da nossa. Para já. Isto é um processo de um ano, ou seja, o que é agora, o que nós estamos a preparar agora, pode ser que para o ano já seja diferente. A gente muda de ideia muito rápido e como a gente é muito novo, a gente tem plena noção que a gente pode decidir uma coisa agora, ir para o local que queremos ir e depois mudar de ideia e está tudo bem, mudamos de novo de país. Gente, nada nos faz ficar preso em um lugar só, graças a Deus. A gente gosta de se mudar. É assim, eu acho que o que o Hugo falou aqui foi essencial. Não adiantava para a gente agora fazer uma mudança de Dinamarca e, por exemplo, para a Indonésia. Porque a situação principal que está tirando a gente daqui é o fato de não ter meio que nada aqui para a nossa carreira, para a nossa evolução como profissionais que nos segure aqui. Então, a gente precisa ir para um local onde a gente tenha o nosso público, onde a gente tenha a nossa língua, onde a gente possa criar, onde a gente possa crescer o que a gente está construindo como base aqui. E o mais engraçado é que esse ano é o meu ano 1 da numerologia, que é o ano mesmo de começar do zero. Eu sinto que esse ano está sendo um ano de começar do zero. E em setembro inicia-se o meu novo ano numerológico. Em agosto inicia-se o novo ano numerológico do Hugo. E sinto que agora a gente vai, talvez floresceu o que a gente tem criado por aqui, portanto... Já deve estar cheio de perguntas. Sim, nós queremos mudar para um país português. Ou Brasil ou Portugal. Exatamente. Nós ainda não decidimos qual. Nós temos dois países agora. A nossa principal conclusão foi qual o nosso principal objetivo agora? Crescer na carreira. Como é que vai ser possível? Ou em Brasil ou em Portugal. Daqui para a frente vai haver a decisão. E vocês vão acompanhar toda a decisão. Esse momento de decisão é muito engraçado. Porque a gente nunca teve a oportunidade de gravar. Mas é um momento decisivo em qualquer coisa que vocês já viram aqui no canal. Foi baseado no que a gente vai fazer nos vídeos a seguir. Que vocês vão acompanhar em tempo real. Então é o momento onde a gente vai sentar. E a gente vai construir planilhas. Planilhas de planejamento financeiro. Planilhas de qualidade de vida. Planilhas de oportunidade de moradia. Planilhas de prós e contras. Então todos os prós e contras que cada um dos locais tem. Planilhas de escolher quais seriam as possíveis cidades para a gente morar em cada um desses países. Então a gente vai fazer isso para Portugal. E a gente vai fazer isso para o Brasil. Queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente acompanhando esse momento especial. E queria pedir para você comentar aqui embaixo a sua opinião dos prós e contras desses países. Então na tua visão quais são as melhores cidades que a gente poderia morar em cada um desses lugares. Quais são os prós e contras. Porque nos próximos vídeos a gente vai estar dando uma passadinha nos comentários. Para tomar em consideração o que vocês disseram também. Para a gente colocar nos nossos planejamentos. Por isso seria um prazer se você pudesse participar disso com a gente. Até porque nós já fizemos isso no vídeo anterior. No vídeo onde nós revelámos o top 5 de cada um. Nós vimos cada comentário. Nós respondemos a cada comentário. E nós tomamos em consideração também. Muitas pessoas falaram-nos também de Portugal e do Brasil. De várias cidades. O que nos faz voltar agora é principalmente porque o nosso principal objetivo agora. É crescendo a caseira. E vocês devem saber disso. Dada que a gente está compartilhando em tempo real. A construção da nossa carreira digital. Até 2022. Lariogo.com No Instagram Lariogo. No podcast do próximo passo. A gente compartilha passo a passo. Inclusive gente. Mostrando valores mensais. Tudo, tudo, tudo. Se você quiser receber um e-mail. Nossa. A cada duas semanas. Todos os novos conteúdos que a gente publica. Publicou ao longo daquelas duas semanas. Nas diferentes plataformas né. Caso você se sinta meio perdido. Encontrar tudo. É só ir no site Lariogo.com Que tem lá a possibilidade. Você se inscrever na nossa newsletter. No fundinho assim. Do site tem essa possibilidade. Ainda tem muito chão para caminhar. A gente ainda tem muitas incertezas. A gente nem deixou até de explicar uma coisa importante. Que é gente. A gente não vai estar desistindo do nosso mestrado. A gente vai estar fazendo a distância. O último ano do mestrado. Porque é o ano de construção de tese. E é o ano de estágio. Que a gente vai fazer um estágio na nossa própria startup. Portanto a gente vai estar fazendo tudo a distância. E continuando o mestrado na mesma. Mas ainda temos que ver com a universidade. Como vai ser isso direitinho. Sabemos que há essa possibilidade. Mas ainda temos que tratar de muitas burocracias. Tratar de falar que não vamos ficar mais aqui para a imobiliária. Tem muita burocracia ainda para tratar. Para isso isso é realmente uma certeza absoluta. Isso até agora. Ainda não se passa de uma ideia. Eu vou deixar isso bem claro. Muito obrigada. Tchau. Tchau.